e olha gente eu já subi coisa alta aqui e olha a Ana Júlia que que você tá achando dessa subida aqui ó em Santa Fé Santa Fé tá brincando gente estamos em Serra Branca município de Ipubi subindo morro aqui e eu vou mais pesado que eu vou com a menina agora é alto gente olha a altura chegar lá em cima vou filmar mais estamos chegando ó estamos chegando a mulher cansou chega chegamos chegamos aqui agora em cima olha a cidade olha a cidade lá embaixo você tá vendo aí ó cidade de Serra Branca pra vocês que não sabe aqui é onde onde o pessoal da região todinha vem comprar água para vender água mineral aqui essa serra aí ó toda a água mineral aí água mineral de todo o campo que o pessoal vende se você quiser enriquecer a remora aqui compra um poço desse aí você vende pipa lá ó tá vendo pipa lá carregando água ó的是 355 no lu no no no